Em João Pessoa, na Paraíba, um homem foi preso após extrapolar na bebida e resolveu quebrar tudo do bairro. O bairro dele é... Gustavo, chave de... Chave de... Gustavo, chave de roda, direto. Olha, Siqueira, na noite deste domingo aqui em João Pessoa, lá no bairro de Mangabeira, você morou aqui, conhece, um indivíduo altamente embriagado, achou que era o Lampião, quebrou todo mundo no cacete, até encontrar com a polícia. Fui entrevistar ele, perguntei sobre o aquecimento global, para ver se mudava de assunto, e ele disse que entrou um negócio nele, parecia uma serpente, todos se contorcendo. Meu irmão, o que aconteceu foi que a gente faltou disciplina, e... Tanto os irmãos aí, como que estão fazendo a conta de aula no dia a dia, com nós, estão faltando com nós, como a gente está faltando com isso. Escutei porque eu não entendi o procedimento, eu não entendi o procedimento, e aí, agora eu estou entendendo o procedimento, estou aqui para fazer o procedimento correto. Estou falando aqui agora, como pessoa, ser humano, entendeu, trabalhador, estou aqui para me arrepender de todos os meus atos. É chum que está aqui, meu irmão. Quem homem está aqui? A vi, mãe, quem está aqui? Olha aí, ó. É chum. Ele estava numa farmácia lá na Avenida de Jefa Taveira, quebrando todo mundo e querendo bater, inclusive, no filho de uma senhora que estava lá. E aí, esse militar tomou a atitude de... Imobilizar ele, chamou o apoio da gente e a gente trouxe aqui para a central para o delegado autuar ele em flagrante. Pois é, Siqueira, como você viu, ele disse que entrou um negócio nele, começou a se contorcer, fazer tsss, tsss, e ninguém sabia o que era, se era uma cobra ou se era um tweet de um som. Mas você viu que ele foi conduzido à central de polícia, os policiais trouxeram aqui para a central para os procedimentos cabíveis. Gustavo Chaves, com imagens de Júnior Dias, direto da TV Arapuã, para o Alerta Nacional. Gustavo Chaves de Roda. Ó, o Gustavo, que não abre nem para um trem carregado de pólvora com um doido fumando em cima, enfrentou o Exu. E aí? Ó, pintou o cabelo, foi. É bom. Você acha que o pessoal já esqueceu, né? Não é verdade? Você acha que o pessoal não é, Coringa? Vem cá, vem cá, vem cá. Olha o cabelo, vem cá. Gente, que lindo, ó. Olha aí. Olha. Sim. Deixa a barba crescer e cria um dog, né? Um cat, pai de dogs, né? Está pegando o cabelo, está caindo, quebrando, caindo na raiz. Então, vem aqui no médico para dar uma olhada lá para ele ficar... Está preocupado com a raiz, né? Você sabe onde é que termina a raiz desse cabelo? Não. Toalha sabe. Sabe. Ei, estão pedindo do Brasil inteiro para você fazer o Galopeira mais uma vez, o Bec. Poxa, você deu um show aqui na última vez. Dá para fazer? Isso. Tá? Mas daí dá para fazer o... É, é lógico, é com você. Galopeira... Continui, continui. Nunca mais... Nunca mais te esquecerei... Não atrapalhe, não. Ei, nunca mais te esquecerei. Não atrapalhe, vá. Nunca mais... Ninguém atrapalha, ninguém faz barulho. Vai. Nunca mais te esquecerei... É um mosquito, não é? Ei, esquecerei, né? É, sensacional. Ei, bem pedido, eu tenho que fazer isso com você. Dá para mostrar ainda lá? O rapaz está lá preso ainda? Ouçam o que ele fala para o repórter. Ouçam para o Gustavo Chave de Roda. Presta atenção, vai. Solta aí. Ele está detido. É lógico como a gente está falando com isso. Eu escuti porque eu não entendi o procedimento. Eu não entendi o procedimento. Ele quebrou um bar, João Pessoa, todinho, tá? Agora eu estou entendendo o procedimento. Lá vai, vai baixar nele agora. Vai fazer o procedimento correto. Estou falando aqui agora como pessoa, ser humano. Entendeu, trabalhador? Estou aqui para me arrepender de todos os meus atos. É o Xum que está aqui. Quem homem está aqui? A V, Mário. Quem está aqui? Olha aí, ó. É o Xum. Meu irmão. Tira. Ei, cachaceiro. Ô, Zé Ressaca, vem cá. Vamos dizer que você foi pego, né? Quebrando um bar. Microfone para o Zé. Zé, você agora é o Exu Caveira. Vamos lá. Faça, Emílio. Vai, vai. Eu digo, rapaz, quem é que está aí? O Exu está aqui. Quem está aí? É o Exu. Quer ir lá perguntar alguma coisa? Quer ir lá perguntar alguma coisa? Quer ir lá perguntar alguma coisa? Já, já vem a piada. Exu não é... É, Exu não é piada. É, não. Não é piada.